Violência no mundo, violência nas cidades, violência no futebol e fora dele. Ainda bem que algumas pessoas ainda se preocupam com isso. Olhe bem para estas imagens. Quem pensa que a violência dentro do futebol só fica restrita às arquibancadas e fora do estádio, se engana. Acompanhe agora estas imagens registradas em uma das estações de metrô da cidade. Acompanhe agora estas imagens. Preocupada com estas cenas que ultimamente agitaram as principais estações de São Paulo, a Coordenadoria Geral do Metrô resolveu organizar uma reunião com os principais representantes de torcidas do Estado. O objetivo da conversa é descobrir a origem da violência nas plataformas e encontrar uma fórmula para solucionar um fato que até pouco tempo não existia. O problema é geral e cada um procura opinar em busca de uma solução. Você tem que fazer uma conscientização geral, não só a nível de torcida uniformizada, porque o grande problema é, na realidade, o povão que vai ao estádio de futebol. Ficou caracterizado que é o povão. Se a gente falar só do metrô, quando a saída de uma escola, de um monte de estudante, e ele entra no metrô, ele vai pichando o metrô com caneta, ele vai pichando o metrô. Uma saída de uma fábrica também, o operário, às vezes, cabreiro com o seu salário, chateado, junta 10, 12 operários, um ou dois operários ali vão se manifestar. O que vai fazer? Vai riscar o metrô? Vai riscar o ônibus? Como a gente tem, sabe, tanto isso é um problema social que está aí. Todas as sugestões dadas são cuidadosamente ouvidas pelos homens do metrô e farão parte de um estudo de antiviolência nas estações. Nós, depois dessa reunião, vamos receber, na semana que vem, sugestões das lideranças das torcidas organizadas sobre uma convivência entre o metrô e os torcedores nas dependências do metrô. E já para este final de semana, o metrô vai preparar um esquema que possa atender as torcidas e evitando esse tipo de confronto. A partir de agora, a ordem do trinômio, polícia, torcida, metrô é uma só. Devolver ao usuário, em dias de jogos, uma velha tranquilidade. A de poder voltar para casa da mesma forma que se foi ao estádio, na santa paz de Deus. Parece que está chegando a uma solução, né? Acho que as sugestões apresentadas aí foram todas válidas, né? Algumas devem ser aproveitadas. Eu acho que nós vamos chegar a um bom senso em tudo isso aí. É isso, vamos torcer por um mundo de muito mais paz. Uma boa tarde a todos.